Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius para gravar mais um vídeo aqui no canal E hoje o pessoal é o gameplay de Maccabed Backlands É um joguinho que terá capítulo 2 É um joguinho de 17 minutos É um joguinho de terror Mas não tem muito assim de jumpscare E ainda o joguinho, ele é assim Dá para botar o som da jumpscare Quando tem uma jumpscare, a gente consegue botar o som da jumpscare É um joguinho de primeira pessoa aqui, galera Estamos nesse lugar Todo alagado Dá para eu pular ali para a pedra Bem, o joguinho Está legal Quando vai começar as jumpscare Eu botei som alto da jumpscare Não sei o que eu estou fazendo aqui na minha vida A Keeper Backlands é tipo sertão macabro, né? Sertão é lugar onde tem pouca chuva Mas agora, macabro Macabro Aqui, ó Eu continuo aqui, ó E a descrição do jogo diz assim Que nesse local onde eu estou Tem pesadelos que acontecem à noite Quer dizer, bem no começo do dia Aí Eu sou um detetive e vim aqui investigar Porque tem Tantos Sustos por aí Eu estou um pouco gripadinho, galera Então eu não quero levar muito susto Eu estou indo para baixo por quê? Nossa, que efeito legal Eu posso olhar assim para baixo, ó Mas assim que eu estou cansado Sabe quando a pessoa está no deserto Tem animação aí Quando ela fica com sede Ela fica botando língua para fora E olhando para baixo assim Está muito quente por aqui É, o sertão, né, cara? O sertão tem que ser quente Missão, procure um abrigo Ah, a minha missão era só eu dar um rolé por aí Aí depois eu ia falar Para procurar um abrigo Esse ambiente está sendo filmado Olha de água Caramba É um sertão Ah, a chuva por aqui está grande, né? Espera, eu perdi vida Oh, meu Deus do céu Eu só ia caindo Não, eu voltei Vamos lá O que que tem aqui? Tá, a minha missão Tá, como você está falando, galera Desculpa aí Minha missão é o quê? Ir lá para cima Ok, ok, ok Ok, ok Lá para cima Eu vim por aqui, ó É por ali onde eu consegui subir Ah, agora eu vou ter uma partezinha com o monstro É Ah, essa partezinha aqui, galera É a partezinha É a partezinha Ai, meu Galera, prepara Esse daqui é o É o NABNAB NABNAB é o mesmo Bicho lá do Da Gosto de Home Tá, e alguns caminhos são Eu não posso ir Então Alguns caminhos Não vai dizer quais caminhos Mas alguns caminhos São fakes Galera Olha, eu toco aqui, ó É um monte de conta Tá, esse caminho aqui Eu esqueci Que tem alguns caminhos Que são fakes Eu não posso ir Esse caminho aqui Dá para eu abrir Galera Não me mata de Susto Só deu um desmaiozinho Legal, legal, legal Tô ouvindo gritos Galera, eu tô ouvindo gritos Eu tô ouvindo gritos Segura Foi para aqui que eu dei Uma escorregadinha, né Aí eu Acho que eu Quase tomei uma Jumpscare Não sei Ah, é Eu tomei uma Jumpscare Do NABNAB Esqueci onde foi Foi a primeira Jumpscare Que eu levei Tá, minha missão é Tomar cuidado Com o NABNAB Ok, ok, ok Tá, pessoal Então Eu quero contar Uma coisa aqui Tá 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 Aquele caminho Eu não posso ir E esse daqui Eu não posso abrir Meu amigo Meu amigo Meu amigo Galera Tá muito assombrando Esse lugar Olha a lagadaça Aqui Tá Galera Será que dá pra descer Por aqui Dá pra descer Por aqui Será que dá pra descer Por aqui Também Eu começo a levar Uma Deu piscar Me mata Do coração Pessoal Acabou Essa Essa Então Pessoal Tá dizendo aqui No meu celularzinho Igual Hot Nights Tá dizendo assim Tá dizendo que Agora é a parte De Uma Gameplay Do K Que é a última parte Para abrir o portão Que bom Meu Deus do céu Tá Então Eu vou ter que ir Para um caminho Que você não é Para ir Com Nabi Nabi Ah Tem muitos caminhos Muitos mesmo Muitos que eu fui Eu acho que Também Aqui Eu também Dei a brista Aqui Galera Acabou o jogo Ai Galera Meu amigo O jogo Tem muita Jump's Que é Galera Espero que vocês Tenham gostado Então Até o próximo Vídeo Falou Galera Depois desse Vídeo Vou Nunca mais Pegar Minha Sabe De casa Então Até o próximo Vídeo Falou Galera Tchau Tchau Tchau